Use o código amigo depositando no csgo.net e ganhe 50% de bônus no depósito. E além disso você ganha um brinde garantido de 8 reais até 500 reais preenchendo o formulário do mês. Você também ganha mil coins para usar na lojinha da minha live, onde é renovada todo mês com 2 mil reais em skins. Ainda concorra a duas facas todo mês, um para quem fizer o maior número de depósitos, e outra para quem fizer o maior valor depositado no mês. Cada um ganha uma faca, além dos brindes já garantido. Todas as entregas de brindes são realizadas ao vivo e em lives, então tá esperando o que? Venha já para o csgo.net e já comece profitando com o código amigo, formulário na descrição. Boa sorte a todos! Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys. Tô hoje mais um dia aqui no csgo.net, manos. Tô hoje aqui pra trazer pra vocês comprovação de entregas mais um dia aí, manos. Beleza? E mais algumas coisas aí. Começando, cara. Vamos aceitando os brindes aqui, beleza? Eu enviei 30 brindes aqui de novo. E manos, de ontem pra hoje foi enviado mais ou menos 90 brindes. Vou estar mostrando pra vocês o formulário aí do mês, beleza? O formulário desse mês foi um pouco menor. Mas tá bom, cara. Teve bastante gente que utilizou aí o código. Bastante gente aí participando da competição das facas. Pra quem não sabe, funciona assim. A pessoa que fizer o maior número de depósitos a partir de um dólar no mês ganha uma faca, uma navaja rushcote. E também a pessoa que fizer o maior valor depositado em dólar ganha uma shadow rushcote. E como deu certo, no próximo mês vai ser uma faca até melhor aí. Fiquem espertos aí, beleza? Mas é bem top, cara. Então vou mostrar pra vocês aqui quem tá ganhando por enquanto. E no caso, os dois modos, né? Lembrando que o sorteio não, né? Que o resultado vai sair amanhã ao vivo na Twitch, dia 10. É o último dia pra estar participando. E manos, acabei de enviar aqui mais ou menos 30 trades aqui. O pessoal já tá aceitando, ó. Mais brindes enviados aí, beleza? Mais 30 brindes. Tá, aqui tá falando que tá aguardando a confirmação móvel, mas eu já confirmei. Ah, já foi, já era um bug. Não, tá com um bug aqui mesmo, tem que esperar. Vamos ver aqui. Ah, tá. Beleza, vamos ver aqui, guys. Histórico de propostas. Muitas propostas enviadas, cara. Muitas propostas mesmo, cara. Algumas dão erro, o pessoal vem e fala, eu vou lá e envio de novo. E manos, é... Tá aqui, guys. Também é o número de trocas feitas aqui. Tamo com quantos? Tamo com 12.070. E mano, eu vou ter que trocar de Steam em breve, cara. Aconteceu o seguinte, mano. Essa semana, três vezes logaram o meu Steam da Rússia e depois dos Estados Unidos. E eu troquei dado, mexi pelo celular, pelo Steam Guard, né? Mesmo assim, hoje logaram de novo o meu Steam lá dos Estados Unidos. Eu não sei o que tá acontecendo, como tão conseguindo ter acesso. Mas assim que eu terminar esses brindes, eu vou trocar a senha da conta. Vou trocar e-mail, vou trocar tudo. E eu vou ter que ficar na outra Steam entregando brindes durante um mês, né, cara? Que vai ficar 30 dias bloqueada essa conta de trade plan. Mas antes eu vou finalizar a entrega de brindes dessa conta aqui. Antes de ir pra outra, beleza? Mas, cara, eu tô preocupado mesmo, cara. Porque o pessoal tá acessando o meu Steam de outro país. Eu já comecei a tirar alguns brindes aqui. Pra quem não recebeu ainda, tá, guys? É de 50 dólares pra cima aí. É 40, 30 dólares. Eu tô retirando os brindes de vocês aqui, beleza? Tem bastante brinde especial que eu tô tirando. Brinde de 200, de 60, de 100 reais. Tem brinde de 50. Tem faca, tem várias coisas aí bem top. Essa USPzinha aqui bem top, ó. M4 Hyper... Desolate, Space e mais outros brindes que eu vou tá tirando hoje aí nos brindes especiais. Vamos aqui pros formulários, beleza? Tivemos 293 formulários até agora. Tem gente tipo o Selim que não faz muito formulário. Tivemos mais ou menos 400. Só que aí o pessoal vai juntando em vários, entendeu? Então, manos, ó. Aqui. Esse daqui começou a ser enviado. Esses daqui que tão pulados são porque são juntados, beleza? A pessoa depositou várias vezes de 1 dólar na mesma hora e a gente junta o brinde num brinde só, beleza? Já foi avisado isso daí? E às vezes é pra participar do sorteio da faca. Mesma coisa, o japonês. O japonês é quem tá atualmente ganhando a faca, beleza? Eu falei com o gringo agora, verifiquei aqui. Realmente ele depositou 47 vezes. Na verdade, o gringo foi que ele depositou mais do que 47 vezes. Então, por enquanto, ele fez 47 formulários. Ele é quem tá na frente dos formulários, beleza? Tem até amanhã. Claro, se você chegar hoje e depositar ali 60 vezes de 1 dólar, você vai passar na frente dele e você ganha a faca. Então, tipo assim, depósito acima de 1 dólar e tá valendo, beleza? Pra ganhar a faca Shadow. Temos aqui também, aqui, o... Cadê? Tem um outro que tava depositando bastante. O Rafael tá com 11. O japonês tá disparado. O Rotec tá com 3. O Macaco Jubilante tá com 7, só que ele é por valor. O Betinho RP também tem 12. Mas ninguém chegou nem perto dele, cara. Eu acho que ninguém realmente chegou perto. É, ninguém chegou perto dele não, cara. BRNzinho tem bastante, ó. BRNzinho tem 39, cara. BRNzinho tá perto. Isso daqui foi um fake que o cara tentou passar, guys. Não sei se você tá ligado, sempre tem, né, mano? Cara, sempre tem um ou outro. Tem que ficar olhando aí o cara tentou passar um fake aqui. E... Tive que verificar pelas prints aqui, ó. Tá ligado? 150 euros. O cara fez 3 contas. Sendo que uma conta que o cara fez tem VAC ainda, tá ligado? Aí o cara tem 150 euros e 10 caixas abertas. Mano, é complicado, velho. É complicado. Vamos lá. 150 euros, 10 caixas abertas. Tá ligado? Essa conta aqui ainda tem VAC, cara. Não, mano. Não sei pra que o cara faz isso, tá ligado? Não sei pra que. É... É estranho, tá ligado? É bem estranho. Mas fazer o que, né, mano? Fazer o que? Tanto que se você vir aqui pra enviar, ó. Vem pra enviar skin, o cara colocou uma outra conta, tá ligado? Uma conta russa. Então não faz muito sentido, velho. Não faz muito sentido. Mano, e tem aqui o Thiago Moraes. O Thiago Giuseppe. Bodalão. O Macaco Jubilante. Patiemi. Vários outros aí. Será enviado aí brinde especial. Eu tô comprando já. Alguns já foram comprados. Tipo esse daqui. Esse daqui. Esse daqui. Tem outros. Esse daqui. E outros vão ser tirados hoje, beleza? Pra tá enviando pra vocês aí também, beleza? Tô com o Order of Warcraft aberto ali. Que eu vou assistir daqui a pouco. E, manos, é basicamente isso daí, cara. Avisar vocês sobre os brindes aí. Quem tá ganhando, quem tá na frente. De maior valor, por enquanto, quem tá na frente, que fez formulário, foi o Selim. Ele depositou até agora 600 dólares. O total. Então, se alguém tiver depositado, mas que ele não fez formulário, faz o formulário aí, velho. Beleza? Esse daqui foi quando ele fez. Ele depositou 100 dólares mais depois. Então, ele, por enquanto, depositou 600 dólares, mas ele depositou mais do que isso, por enquanto, tá? E, claro, amanhã, na hora da entrega, eu vou pedir, vou entrar, vou... Em Discord, a pessoa vai compartilhar a tela, vai mostrar os ambos os ganhadores, beleza? E se alguém aí tem brinde pra receber e não recebeu ainda, tirando os brindes especiais aí que vão ser entregues essa semana aí, comenta aí no comentário o seu e-mail pra mim tá te enviando, beleza? Ou o seu nick, ou o seu e-mail, beleza? E qualquer dúvida, pode comentar aí, pessoal. Pode utilizar o código aí, os brindes continuam, tem bastante brinde, eu tô comprando mais brinde ainda, cara. Ainda tem aqui uns 50 brinde aqui disponível. Um pouco mais, ainda vou começar a comprar mais. Eu vou começar a comprar na outra conta também pra acelerar as entregas. Então, vou ser duas contas de entrega agora, já que essa conta aqui vai ficar um tempo embloqueada depois que eu tiver que trocar os dados, né, mano? É basicamente isso, guys. Queria mostrar pra vocês as entregas aqui, que a gente gosta de transparência, né? Praticamente foi já quase tudo entregue, faltam algumas aqui agora, esperando o pessoal aceitar. E outros que foram juntados, tipo Tapacheme, que vai virar um brinde especial aqui. Hoje os brindes especiais já foram comprados, mas a maior parte já foi enviado, beleza? E o japonês aí, mano, que tá com 47 depósitos aí, velho. Tá ótimo. Por enquanto, você é o ganhador da faquinha aí, da Navaja Rush Coat. Mas, mano, ainda tem chão, tem até amanhã pra alguém te passar ou você fazer mais pra não te passarem. Então, fique esperto aí. E boa sorte a todos aí, mano. Qualquer duvidazinha, é só comentar aí, mano. É nóis. Lembrando o código amigo aí. Grindizão. Só pra utilizar 50% de bônus, mais 15% de bônus do Rick, 65% de bônus. É nóis, velho. Valeu. Boa sorte a todos aí. E espero que quem ganha a faca amanhã goste, né, cara? Goste, mereça, né? Porque o pessoal tá ralando aí pra conseguir ganhar ela. E aquilo, ainda tem tempo de você participar, cara. Pode fazer aí, tem brinde, tem várias coisas. Ainda tem tempo de participar aí. É nóis, guys. Valeu.